Nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar Live Wallpaper no seu PC e deixar ele com um design aí bem bonitão, cara, assim como ficou o meu aqui. Tem vários wallpapers super interessantes e são de graça, vou deixar o link de todo aqui na descrição pra você. Antes de mais nada eu queria lembrar que pra você usar esse programinha que faz isso, você tem que estar com o Windows 10 instalado no seu PC. Então se você tiver o Windows 8 ou é inferior, lembra que não dá de usar esse programa. Mas se vocês quiserem muito e deixar os comentários aí querendo muito, a gente pode fazer um vídeo no futuro ensinando a usar um programinha que funciona também no Windows 8, ok? Então vamos lá pessoal, vocês vão acessar esse link aqui que eu vou deixar na descrição pra baixar esse programinha aqui, tá? Você clicando aqui em download, ele vai arrastar aqui pra baixo e aqui tem duas opções de download. Você pode baixar com o instalador e também pode baixar direto pela Microsoft que ele também tá lá hospedado pela Microsoft, né? Pela loja da Microsoft, mas eu vou instalar aqui pelo instalador que eu acho mais fácil, né? Não preciso logar com minha conta, então vou só selecionar aqui em installer e ele vai já iniciar o download aqui automaticamente pra mim, ó. Tá aqui, só aguardar agora o download concluir e fazer a instalação. Já tá concluindo aqui, antes de mais nada eu queria te pedir que você compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo que também gosta de deixar o PC maneiro e se possível deixar o seu like aí, isso ajuda muito, cara. Mas beleza, já concluiu aqui, ó, o download. Agora a gente pode clicar nele, né? Pode selecionar nele que ele já vai abrir o instalador. Vou minimizar essa página. Enquanto ele aparece aqui, tá inicializando o instalador dele. Ele tá pedindo aqui pra instalar, você pode instalar tanto como administrador ou pode instalar o padrão aqui, o Microsoft Windows 10. Tá recomendando fazer a instalação normal. Eu vou instalar por esse formato aqui mesmo, porque o programinha é simples, não precisa tanto de acessar o administrador. Mas vou deixar aqui o idioma em inglês, porque tem o espanhol, né? E tem também os outros idiomas aqui que não é muito interessante. Você pode deixar em inglês ou se preferir pode deixar em espanhol, que eu acho que fica mais próximo do português. Eu vou até colocar aqui em espanhol e vou selecionar em OK aqui. Agora a gente pode selecionar aqui em seguinte. Aqui é o caminho onde ele vai ser instalado no seu PC. Se você tiver uma outra pasta e quiser colocar pra instalar lá, tá? Se você usa mais de um disco, né? Um disco local pra instalar os seus programas, você vai escolher aqui em examinar, tá? Eu vou deixar instalando nesse mesmo local, no disco C, tá aqui. Vou clicar aqui em seguinte. E aqui você pode deixar marcado, né? Pra criar um atalho na tela inicial e também pra ele iniciar, né? Com o Windows. Se você quiser que ele inicie já com o Windows. Ou se você quer abrir o programa só depois que inicializar, aí você vai abrir manualmente, tá? Se você deixar marcado essa opção, ele vai abrir junto com o Windows. Vou deixar essa opção aqui mesmo porque fica um pouco mais interessante. Mas porém, ele deixa a inicialização um pouco mais lenta. Então você pode desmarcar. Vou até fazer isso. Vou clicar aqui em seguinte e instalar. Agora ele tá fazendo a instalação. Vamos aguardar concluir. E beleza, pessoal. Ele acabou de concluir aqui a instalação. Aqui essa caixinha marcada é pra ele abrir automaticamente na hora que eu clicar aqui e finalizar. Vou deixar marcada. Vou finalizar. Ele já vai abrir aqui o programa agora. E a gente vai configurar ele aqui pra colocar outros papéis de parede. Não só os papéis de parede que já tem nele, tá? Vou clicar aqui em próximo. Aqui você pode habilitar ou desabilitar. Iniciar com o Windows que ele tá pedindo pra habilitar novamente. Eu não quero. Vou deixar assim. Como é que é o seu PC? Ele é fraquinho? Ele é intermediário? Como é que ele é? De acordo com o seu PC, você escolhe aqui uma dessas qualidades. Normal, leve. Vou deixar aqui em normal, tá? E vou selecionar em próximo. Meu PC não é fraquinho. Essa opção aqui de tema da barra de tarefa é pra aparecer o tema aqui também na barra de tarefa. Você pode habilitar ou não. Vou deixar em off mesmo e selecionar em próximo. Pra ficar mais ou menos assim. Aqui ele dá um pequeno tutorial com imagem. Vou finalizar aqui. E beleza. Depois que ele mostra o tutorial, você clica pra abrir o programa. Eu acabei não mostrando pra vocês. Você clica pra abrir o programa que ele some aquela tela mostrando pra vocês o pequeno tutorial. Porque se você tentar fechar, ele fica mostrando uma mensagem pra você terminar de instalar o programa. Mas basta você clicar pra abrir o programa que ele já vai automaticamente fechar aquela telinha e abrir aqui as configurações do programa, tá? Então estamos aqui na página inicial do programa. É bem simples demais. É muito, muito simples mesmo. E aqui você pode escolher qualquer um desses papel de parede que ele já tem aqui. Pra ele emular na sua tela. Não se preocupe que ele não vai ficar com essa qualidade que ele tá mostrando aqui. É só uma opção só pra demonstrar pra você. Eu vou clicar bem aqui nesse aqui. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Pra vocês verem, ele já vai entrar automaticamente ali na minha tela. Pronto, minimizei. Ele tá rolando agora aqui na minha tela. E é legal esse aqui. Ele faz o movimento junto com o mouse. Olha só. Ó. O mouse vai mexendo. Ele faz movimento. Mas você não se limita só a esses wallpaper. Você pode adicionar mais. E pra isso, eu vou deixar esse outro link aqui, ó. Desse site. Esse link desse site aqui. Pra você baixar o My Live Wallpaper. Eu já fiz outro vídeo ensinando a usar esses Live Wallpaper aqui no celular. Se você quiser usar também no celular. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição. E também vou deixar um card pra vocês aí, tá bom? Olha só. Aqui você pode escolher aqui. Essa aqui é a página inicial. E procurando aqui. Selecionando em Next. E procurando até encontrar um que seja do seu agrado. Eu, inclusive, no início do vídeo. Vocês viram esse daqui. E... Mas também, se você quiser. Pode procurar aqui por categoria, ó. Tem várias aqui. É... TV Movies, né? Que é TV Filmes. E aqui Games. Vou clicar aqui em Animes. Vamos procurar um aqui. Pelo tema Animes. Ah. Eu já gostei aqui que tem Dragon Ball. Olha só. O Itatizão aqui. Bora ver esse daqui. Bora ver como é que tá isso aqui. Vou clicar aqui nesse do Kakashi. Esse aqui tá bem interessante, né? Mas, claro. Você escolhe aí um de acordo com o seu gosto. Eu vou escolher esse aqui só pra demonstração mesmo. A qualidade não vai ficar essa. A qualidade fica 100%. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal. Pra baixar pra computador. Você clica aqui em Download. É para celular. O formato pra celular é aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó. Ele já vai baixar. Tá baixando ali pra mim. Eu já posso até minimizar aqui, ó. E olha só, pessoal. Já tô aqui na página inicial. Estou só aguardando o Download concluir aqui, ó. Já concluiu. Pronto. Concluiu. Agora a gente abre o programa. E aqui a gente vai adicionar. Como é que adiciona o novo? Adiciona aqui, ó. Clica no maisinho. E aí a gente vai escolher aonde é que tá esse outro papel de parede que a gente quer usar. Vamos clicar aqui em escolher, né? E aí a gente vai procurar aqui em Download. Ele tá aqui em Download. Pronto. Tá bem aqui. Ele aqui. Você vai escolher na página que você baixou. O meu tá em Download. Vou clicar aqui em Abrir. Ó. Ele já adicionou aqui. A gente pode dar uma descrição. Aqui tá o nome dele. Você pode colocar o autor e o nome do website, né? E tá aqui. Essas informações aqui, ó. É o autor. Digamos que é o autor e o website, né? Porque tá tudo nesse site aqui. My Live All Paper. Eu vou só fazer isso aqui. Vou copiar. E vou colar aqui também. E é aqui. Tá? Só pra ficar mais prático. E vou clicar aqui em OK. Beleza? Clica aqui em OK. Ele tá finalizando aqui, ó. Tá finalizando. Tá aplicando, né? Concluir. Quando concluir, automaticamente ele já vai entrar no lugar desse outro aqui, pessoal. Vai guardar. Pronto. Já entrou ali, ó. Vamos minimizar a tela pra gente ver. Ô. Show de bola demais, hein? Cara, muito top. Muito top. Deixa aí nos comentários o que você achou, cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Inscreve no canal também se você não tá inscrito. Não der mais. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo acesso mais uma vez. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho